Gente, eu quero agradecer o convite, agradecer esse dia incrível, com encontros incríveis, de mundos incríveis que, justamente nessa diferença, sinalizam mundos possíveis. Isso me lembrou uma frase da coreógrafa alemã Pina Bausch, e que eu adoro, ela dizia que não interessava a ela o movimento das pessoas, mas o que movimentava as pessoas. Porque nesse lugar, o que nós vimos aqui, foram movimentos vários. A maioria dessas pessoas usavam o seu ofício como instrumento de transformação, mas o sentido não era o ofício em si, mas o que você fez ou faz com ele. E, de certa forma, é nesse lugar que o meu ofício ainda me fascina. E, quando eu falo ainda, quando eu falo assim, ah, você tem essa paixão por moda? Eu não tenho paixão por moda, eu nunca tive. Aliás, eu nem escolhi ser estilista. A profissão, por acaso, me pegou. Eu venho de uma família de cinco irmãos, meus pais morreram muito cedo, e, quando morreu, o mais novo tinha cinco e o mais velho tinha onze. E os cinco se criaram em casa. E a vizinhança, o entorno, doava as coisas. Então, na minha infância inteira, eu não tenho registro de nenhuma roupa nova. As roupas eram doadas, as roupas chegavam. E, quando abria-se uma caixa ou uma sacola, quem estivesse precisando de roupa fosse a criança de cinco anos ou a de sete, ele ganhava uma calça de um ancião. E ali rolava uma pence, rolava uma bainha, a roupa era transformada, e todo mundo ia feliz e sem reclamar. Então, a roupa nunca foi o problema, nunca foi um peso, muito pelo contrário. Quando a roupa chegava, eu, criança, ficava imaginando a história por trás daquelas roupas. O que aquelas roupas traziam como alma? O que aquelas roupas traziam? O que elas falavam? E, claro, porque eu vestia uma calça que o gavião vinha parar aqui embaixo. E eu falava assim, não, quem vestiu esse era mais gordo, era mais largo. E isso, volto a dizer, isso não tinha o menor problema. Agora, o que eu queria mesmo era fazer um curso de desenho, que alguém me pagasse um curso de desenho. E, na adolescência, eu comecei a procurar cursos no jornal contanto que fossem gratuitos. Foi assim que eu aprendi a desenhar a faixa de rua, foi assim que eu aprendi a desenhar a rosca de parafuso. E foi assim também que um dia eu estava num ponto de ônibus, e uma vizinha estava com uma pasta de desenho, ela estava indo com um curso de desenho. E eu achei os desenhos lindos, era um desenho de moda. E ela falou a palavra mágica, era gratuito, era um curso de Senac. Eu, pô, eu era adolescente, eu tinha 14 para 15 anos, fim da ditadura, eu só lia literatura política, meus amigos também todos envolvidos naquele clima efervescente que o Brasil vivia naquela época, protestos, enfim, toda aquela história. E, claro, escondido, eu fui fazer o curso. Porque se naquela época dissesse que o Brasil, no futuro, seria o país com o maior número de escolas de moda do mundo, iam rir na sua cara. Que eram cursos que estavam ali, metade da turma formada por senhorinhas de cabelo lilás, que estavam ali para poder ensinar, para tentar aprender a fazer as costas do figurino. E a outra parte formada por travestis, que estavam ali para atender a desenhar a fantasia de carnaval. E as aulas eram ótimas, porque as senhorinhas levavam o lanche da noite, e concorriam entre elas o melhor pão de queijo, o melhor bolo de fubá. E a outra turma, as meninas, levavam a fita cassete dublando, chileibassei, enfim, as meninas, as glamurosas da época. Bom, dois meses de curso, terminado o curso, nenhuma turma nem outra aprendeu a desenhar, só eu. Porque eu já sabia desenhar rosca de parafuso. E isso, para a moda, é quase que a mesma coisa. Tá, eu estava ali escondido, para mim a história ia terminar ali, mas, uma semana depois, o setor de colocação profissional do Senac me liga oferecendo um emprego numa loja de tecidos. Para vocês entenderem, a turma mais nova, ali o Brasil estava começando o preto-a-porter, a história do comprar a roupa pronta. Mas ainda era muito forte a história de dar tecido de presente, um corte de fazenda de presente. E aí tinha um figurinista que ficava ali na loja desenhando a roupa, porque levava na modelista, na costureira, que sabia modelar, sabia costurar e fazia a roupa pra figura. Aí, numa história dessas, eu falei assim, o quê? É quanto que eu tenho que pagar? Eu falei, pagar é emprego, você vai receber por isso. Era o meu primeiro trabalho. Eu falei, gente, eu vou desenhar o dia inteiro, ainda vou me pagar por isso. Só que não foi essa maravilha, não. Porque quando abriu a porta da loja, um piscar de olhos, umas 30 mulheres na minha frente, com rolo de tecido de lado do braço. Alta, baixa, gorda, querendo a roupa pro casamento, querendo a roupa pro velório, querendo a roupa pro enterro, querendo a roupa pra tudo quanto há. Eu só sabia desenhar, eu não entendia de costura. Claro que estraguei tecido de muita gente, claro que eu fiz muito frankestens, mas há quem diga que eu ainda os faço. Mas nessa história, o que aconteceu? Eu aprendi uma coisa, que só a maturidade mais à frente, porque eu fiquei um ano nessa loja, depois uma dona de um ateliê me ofereceu três vezes o que eu recebia pra poder trabalhar num ateliê de alta costura, e eu procurei lá, realmente aprendi, efetivamente, a construção de uma roupa. Eu fiz o vestibular pra arquitetura, belas artes, mas tinha sido recém-instaurado o curso de estilismo na UFMG. E eu, como já estava mexendo com isso, aí eu optei pelo curso de estilismo. Terminado o curso, eu participei de um concurso promovido por uma grande tecelagem, na época santista, isso em 1990, e eu tirei o primeiro prêmio, depois de dois anos de iluminatória. E o primeiro prêmio foi um curso, uma pós-graduação na Passons, em Nova York. Aí eu fui pra Nova York. Distante do Brasil, um belo dia, eu estava andando, e eu não sabia quem era estilista, quem era quem, não sabia de nada. Cheguei em Nova York, e de repente eu me deparo com uma coisa que parecia uma galeria de arte, com manequins pendentes, com uma roupa muito diferente de tudo que eu já tinha visto. E do lado tinha uma portinha, você entrava por essa porta, você tinha que nadar no meio dos manequins presos em cabos de aço. E quando eu entrei, eu fiquei de cara com aquele lugar. Era uma loja que era verde-água, de aço inox, e os degraus gastos de terracota, como a soleira das igrejas de Minas. E tocava Dalva de Oliveira, cantando Estrela Dalva e as Pastorinhas. Quando eu dei por mim, eu estava do outro lado da rua, sentado no meio-fio, chorando. Foi a primeira vez que eu chorei por causa de roupa, por causa de moda. Mas eu chorava não era por causa da roupa, eu chorava não era por conta da marca japonesa, que era a cana de garçom, eu chorava por conta do Brasil, eu chorava por nós. Quando eu olhei, falei assim, gente, eles são lindos, porque eles pegam a história deles, eles pegaram a história deles, pegaram a tradição, e fazem a modernidade. Por que nós não podemos fazer isso? E era uma época em que as pessoas iam para fora sem dizer, falavam nunca mais eu quero voltar para o Brasil. Era uma coisa que quem ia ficava. E eu falava assim, não, eu vou voltar. E eu vou fazer no Brasil o que esses japoneses me provocam. Que é falar da cultura deles, levar a cultura deles para até os mínimos botões que eles colocam na roupa. E aí, claro, não tem como a gente não citar a italiana Ina Bobardi, que caiu de amores para o Brasil, e ela disse que sonhava com um dia em que as cadeiras para se sentar, as casas para se morar, e as roupas para se vestir, desenhadas por brasileiros, trouxessem o mínimo da grandiosidade da cultura desse país. Aí eu falei, pronto, é aqui. Volto para o Brasil em 96, e aí com a maturidade eu fui entender que a minha verdadeira escola foi a loja de tecidos. Porque foi ali que eu aprendi que por trás da escolha de uma roupa tem sempre uma conquista amorosa. Uma conquista amorosa com o seu grupo, uma conquista amorosa com você, uma conquista amorosa com o seu tempo. Então, assim, roupa não é só roupa. Roupa fala, roupa pensa, roupa é escrita, roupa é palavra. E quando você olha por aí, você pode falar de tudo, ou sobre tudo, com a roupa. Hoje, 44 desfiles depois, eu posso sentar aqui, poder ficar dias contando a história de cada coleção. O que deu certo, o que deu errado, processo de pesquisa, mas principalmente uma coisa que é extremamente valiosa para mim foi os lugares que o ofício me levou, as pessoas que o ofício fez com que eu encontrasse. e mais do que isso tudo é me sentir um homem do meu tempo. Através de uma coisa, de uma profissão, que lá atrás eu morria de vergonha, porque é moda. Um país com tanto problema, quem é que vai mexer com moda? Quem é que vai mexer com roupa? Com tanta coisa mais séria para ser feita. E foi através desse trabalho que eu peguei a cartilha de um dos meus mentores intelectuais, que é Mário de Andrade, e fui ser turista aprendiz no Brasil. Foi assim que eu fui para o Nordeste, foi aí que eu fui investigar saberes e fazeres em vias de extinção, foi aí que eu fui jogar a luz com a mídia espontânea que esse vetor tem, que é a moda, em cima de comunidades que precisavam, antes de qualquer coisa, um estímulo de autoestima ligado àquele trabalho que faziam. Foi assim que eu fui na Amazônia, desmatada, trabalhar com o que restou ali, que são as sementes, e trabalhar com a... e fazer biojóias. Foi assim também que eu entrei no universo de grandes nomes e filósofos que nasceram nesse país, que nos deram obras riquíssimas e que nos ensinam diariamente, como Guimarães Rosa, Carlos Drummond de Andrade, Graciliano Ramos. Foi assim que eu fui para São Borja, divisa do Rio Grande do Sul com a Argentina, e descobri a maravilha que é o artesanato feito com crina de cavalo. Lá a crina de cavalo ganha estatuto de ouro na mão daquelas meninas. E foi assim também que eu olhei a face amarga do país. Falei... e tentei desfazer nós, meus, seus, nós do nosso tempo, como a última coleção, em que falamos de transfobia. O Brasil é hoje o país que mais mata travestis e transexuais no mundo. E foi assim que eu aprendi que a moda tem um poder violentíssimo, que é enxergar poesia em terreno árido. Ela consegue, no terreno árido, olhar aquela gretinha e falar, não, aqui dá para nascer uma semente. E essa semente vira árvore, ela floresce, e ela dá algo que nenhum governo corrupto tira do povo que autoestima. Então, é nesse lugar que eu acho que a moda pode ser transformadora. É nesse lugar que ela pode mudar o olhar, transformar o olhar. E, no início, falavam muito assim, então você busca a construção de uma moda brasileira? Não, eu sou brasileiro, então nem é brasileiro impunemente. E, por acaso, um país extremamente inspirador. Ah, então você quer que a moda seja entendida como arte? Também não. Tem gente que cozinha, que tem chefes, que ganham estatuto de artista, como o nosso amiguinho falou aqui mais cedo. E tem outros que não, que só fazem comida. mas uma coisa, sim, a moda é, é cultura. Então, a minha batalha, desde sempre, é que ela fosse entendida como um vetor cultural. Assim como a arquitetura, assim como a gastronomia. E se cultura é algo que você não veste e sai para a rua, mas é algo que te sustenta. Te sustenta vestir o que você quiser. Ser o que você quiser ser. O governo brasileiro, para só entender a moda como cultura, em 2011. Mas até aqui, a moda sempre foi aquela, que dormia com o teatro, era amante do cinema, chegou a fazer um sexo oral com a literatura e com a poesia, mas ainda assim era aquela ali que só quer saber de dinheiro. E agora não. Esse ano, a IPCA, a IPCA, o prêmio de São Paulo dos críticos paulistas, as nossas associações paulistas, os críticos de arte, pela primeira vez, eles premiaram a moda. Eu fui premiado como estilista e foi uma vitória, não só desses anos de batalha, mas principalmente para todo o setor. porque ali a gente estava lado a lado com os vetores da cultura brasileira. E no mundo contemporâneo, sim, a moda, a gastronomia, a arquitetura, são vetores que vão nos dar sustentação para escrever, para transformar e para redesenhar o mundo de uma outra forma. Gente, muito obrigado. Mesmo. Obrigado.